O Papa Francisco declarou nesta sexta-feira que casais divorciados não podem ser condenados e que é necessário que a Igreja caminhe com eles. A declaração acontece no momento em que a Santa Sé está em pleno debate sobre ex-casais que desejam refazer os laços matrimoniais e religiosos. O pontífice insistiu na beleza do matrimônio cristão e na união de um homem com uma mulher, o que ele considera como a obra-prima da criação. Enquanto inúmeros casais em países ocidentais, assim como alguns teólogos e bispos, pedem que a regra atual que desconsidera a Sagrada Comunhão em um segundo casamento seja modificada, o tema gera atritos dentro do Vaticano. Caso seja revista, um novo casamento poderia ser autorizado e seria permitido que o casal recebesse o sacramento. Outra possibilidade seria permitir um novo matrimônio, o direito à Sagrada Comunhão, entretanto, o casal receberia uma bênção e não um sacramento. A nova regra afetaria milhões de católicos em todo o mundo.